Muitas pessoas estão surpresas com as manifestações de grupos neonazistas que aconteceram no último final de semana nos Estados Unidos. Elas se perguntam, bem, como que um país verdadeiramente democrático pode permitir que grupos de indivíduos venham a público defender a ideia de supremacia branca, medidas discriminatórias contra grupos sociais. Bem, para que nós possamos compreender toda a complexidade dessa questão, nós devemos saber como a Suprema Corte daquele país regula o direito à liberdade de expressão. A Suprema Corte utiliza quatro doutrinas para analisar se um determinado discurso viola ou não a Constituição da República. O primeiro deles é a ideia de autonomia pessoal. Os indivíduos precisam tomar decisões importantes nas vidas deles como, por exemplo, em quem votar. A possibilidade de escolha adequada de exercício correto do direito de voto exige, então, o acesso a diferentes discursos, a circulação de diferentes ideias de como uma sociedade deve ser organizada politicamente. Outras pessoas afirmam, não, a ideia de liberdade de expressão tem uma significação muito maior. Ela está relacionada com a noção de governabilidade. Um regime democrático procura alcançar os direitos da coletividade. É exatamente por isso que a circulação de discursos, de ideias, permite a tomada de decisões que atendem, de melhor forma, os interesses dos diferentes grupos que existem dentro de uma sociedade. A Suprema Corte também utiliza o conceito de mercado de ideias. E essa doutrina é importante para nós entendermos o que aconteceu no final de semana. O juiz Scalia disse, em uma decisão do início da década de 80, que nós devemos ver a esfera pública como um mercado. Ora, quando nós vamos a um supermercado, nós compramos determinadas teorias e deixamos outras porque elas não atendem às nossas necessidades ou porque nós julgamos que elas não são muito boas. Ora, o espaço público funciona de acordo com a mesma lógica, segundo o ministro Scalia, já falecido. Os diferentes discursos devem circular. Mesmo o discurso de ódio. Mesmo aquele discurso que pode ofender diferentes grupos sociais. Ora, se algum grupo social se sente ofendido pela circulação desses diferentes discursos, eles devem produzir mais discursos para combater aquele outro que foi produzido, aquele discurso que eles julgam ser ofensivos. Bem, o conceito de mercado de ideias tem sido duramente criticado por vários constitucionalistas. E isso por um motivo muito simples. Ora, o mercado não funciona exatamente de acordo com a lógica defendida pelo ministro Scalia. No mercado, há uma coisa chamada monopólio, cartel. As pessoas, as diferentes empresas, não detêm o mesmo poder. E a mesma coisa acontece também dentro do sistema democrático. Os grupos sociais não têm a mesma possibilidade de criar, produzir e circular discursos. Portanto, o discurso de ódio, afirmam esses indivíduos, estão sempre produzindo o mal. Estão sempre produzindo danos às pessoas. E como minorias raciais não detêm poder político, elas nunca terão a possibilidade de criar discursos que possam combater de forma efetiva essas ideias, os estigmas que são produzidos pelos membros de grupos dominantes. É por isso que a Suprema Corte dos Estados Unidos adota uma outra doutrina, que é a noção de reconhecimento. Para alguns ministros da Suprema Corte, infelizmente, uma minoria na sua atual conformação, a circulação de discurso de ódio traz consequências significativas, traz consequências materiais para as pessoas. E uma dessas consequências é a dificuldade das pessoas reconhecerem os outros como membros, como indivíduos que podem participar de forma efetiva, de forma competente dentro do espaço público. Qual é a minha opinião pessoal sobre isso? Eu estou inteiramente convencido de que o direito à liberdade de expressão também precisa ser limitado. E esse limite está exatamente na dignidade da pessoa humana. E o que exatamente eu quero dizer com dignidade humana? Eu estou fazendo referência ao mero valor abstrato? Certamente não. Eu estou seguindo aqui as mesmas ideias do famoso justo filósofo Jeremy Waldron. Ele afirma o seguinte, o direito à liberdade de expressão é certamente importante para a afirmação da democracia. Mas ele também pode ser usado, principalmente na forma do discurso do ódio, para impedir, para dificultar o reconhecimento de que pessoas, de que determinados grupos de pessoas, podem atuar no espaço público de forma adequada. E isso, ao longo do tempo, promove, legitima processos de exclusão e isso nós não podemos permitir. E com o passar do tempo, na medida em que esses estigmas continuam circulando e, mais especificamente, eles se tornam parte da cultura pública, os indivíduos, os membros de grupos minoritários, encontram dificuldades significativas para proteger os seus próprios direitos. Se você quiser compreender a complexidade de toda essa questão, acompanhe o site do Justificando e inscreva-se no nosso canal de YouTube. Em breve, nós lançaremos o curso O que é discriminação? Estudo que será baseado no livro de minha autoria que está sendo lançado pelo Justificando e também pela editora Letramento. Até mais! O que é isso? Amém.